Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta ao máximo a paz nos corações Não há o que temer, embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em Ti Ninguém jamais irá matar Defende só Se Tu quiseres crer O medo acabou Pois Ele agia sempre em vão A esperança em Ti fará Aos ares flutuar Não posso explicar O que um coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em Ti Ninguém jamais Ninguém jamais irá matar Depende só Se Tu quiseres crer Ninguém jamais irá matar A esperança em Ti A esperança em Ti E nada E nada enfim E nada enfim faltará A esperança em Ti Ninguém jamais irá matar A esperança em Ti Ninguém jamais irá matar A esperança em Ti Se Tu quiseres Se Tu quiseres Se Tu quiseres Se Tu quiseres Basta somente crer 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 E o Deu! Glória a Deus! Que afinação é essa, meu! Quando você cantava Eu lembro muito bem Quando a Gabriela Rocha Uma grande amiga Ela participou Ela começou com nós Exatamente Isso que eu ia falar A Gabriela Ia 12 anos 12 anos de idade E eu vendo você cantando Me lembrei um pouco da Gabriela O que eu te peço é que Guarde o seu coração A Bíblia diz muito isso Guarde o seu coração Porque ele tem algo muito grande Preparado sobre a sua vida E eu creio que a mesma unção Que foi derramada Sobre a vida da Gabriela Rocha Está sendo derramada Sobre a sua vida também Mas lembre-se Guarde o seu coração Guarde o seu coração Elayne Martins Que afinação né Elayne Eu não sei em quanto tempo Eu não sei o que Deus vai fazer Como Ele vai fazer Ele vai fazer Então se guarde Se mantenha no Senhor Para que Ele possa cumprir Tudo aquilo que Ele tem preparado Para você Amém Obrigada Flávia Noronha Essa música é uma versão né When You Believe Das maiores divas Mariah Carey Acho que a Whitney Cantou junto nessa música E essa música Ela pede Para que você chegue No ponto Extremo dela E que faz a gente vibrar E você conseguiu tudo isso Eu te achei muito mais segura Essa semana Do que na semana passada Te achei mais livre Te achei mais controlada O seu ar Respiração Tudo Você é outra pessoa Da semana passada Para mim foi Vou até te falar já Nota 10 Incrível Parabéns 16 anos Você tem 16 anos Seu Raul Caramba Eu tenho uma neta Que é filha do Raulzinho Com 14 Vai fazer 15 O ano que vem Tenho a Clarinha Que tem 8 E tenho a Raquel Que é filha Da minha filha Tem 22 anos já Uau 22 anos E você 16 anos Tem um chão pela frente Pois é Você é bonita Obrigada Simpática Você passa-se um ar de gente humilde E você canta muito Obrigada, seu Raul Muito obrigada Vai com Deus